Canoa de vela Erguida Que vem os locais Da ribeira Gaivota que anda Perdida Sem encontrar Companheira O vento sopra Nas fracas O sol parece Um morango E o tejo baila Com as vagas A ensaiar Um fandango Canoa Conheces bem Moando à norte Pela proa Quantas docas Tem Lisboa E as muralhas Que ela tem Canoa Por onde vais Se algum barco Te abalrua Nunca mais Voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Canoa de vela panda Que vens da boca Que vens da boca da barra E trazes naranja em branda Gemidos de uma guitarra Teu arraiz prendeu a vela E se adormeceu Deixá-lo Deixá-lo Agora muita cautela Não vão ao mar Acordá-lo Canoa Conheces bem Quando à norte Nunca, nunca, nunca mais Canoa Canoa Por onde vais Se algum barco Te abalrua Nunca mais Voltas ao cais Nunca, nunca, nunca mais Nunca, nunca mais